Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Acervídeos e hoje estamos aqui para trazer uma notícia não muito legal para o torcedor do Vitória todo mundo acompanhou ontem que por volta de 30 minutos do segundo tempo o nosso meia Gabriel Santiago foi tentar dominar a bola meio que virou ali e saiu lesionado sentindo o joelho e aí hoje pela manhã o setorista Anderson Mato, setorista do Vitória postou no seu Twitter que foi confirmada uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo leva aí segundo ele, segundo os médicos do Vitória, 6 a 8 meses para se recuperar então é uma notícia que deixa a gente muito triste, muito chateado a gente deseja melhoras aí, força para Gabriel Santiago um jogador que vinha se destacando, um jogador que a gente vinha elogiando bastante deu assistência para o gol de Samuel no Bavi, nas outras partidas também vinha aparecendo buscando jogo, uma cria da base do Vitória, então a gente fica muito chateado hoje pela manhã eu tive uma discussão no sentido de conversa, de diálogo, de debate com alguns amigos em um grupo, que eles estavam falando que estavam meio puto porque para eles a culpa era de Rodrigo Chagas que escalou o Gabriel Santiago para esse jogo que não valia nada e eu vou pelo caminho contrário eu vi algumas pessoas falando aí que era um Bavi que não valia nada que o Bahia ia entrar com o time sub-23 e assim, eu não quero ser o do contra mas eu acho que nessa questão aí eu vou meio que de encontro ao que a galera está pensando aí porque assim, para mim, era um Bavi que valia sim, independente de ser sub-23 independente de ser profissional, independente de ser campeonato baiano para mim, Bavi é Bavi, está valendo, não vou ser hipócrita aqui no ano passado a gente teve aquele Bavi lá no Barradão que o Vitória perdeu de 2x1 que foi com o time sub-23 e eu fiquei puto porque eu não queria ter perdido aquele jogo então para mim, não é um jogo que não vale nada Bavi é Bavi, meu amigo, os caras estão botando sub-23 aí porque quer se fosse profissional, ia valer da mesma forma e assim, galera, não só pelo Bavi mas o que eu argumentei também é que, para mim, o campeonato baiano é um campeonato que a gente tem uma chance de ganhar esse ano torcedor do Vitória já está chateado aí, está magoado porque já tem dois anos que a gente nem passa para a outra fase do campeonato baiano nem se classifica na primeira fase, certo? e já há três anos aí, o rival ganhando eu sei que é um campeonato fraco, concordo sei que é um campeonato que é uma merda, concordo sei que é um campeonato que não vale nada, também concordo mas eu acho que na situação que a gente está passando na crise que o Vitória está vivendo nesses últimos anos de sofrimento para o torcedor eu acho que ganhar um campeonato baiano seria bacana para o torcedor comemorar para elevar a autoestima do torcedor para o cara se motivar, fazer um sócio comemorar, gastar o vizinho dele zoar, comemorar nas redes sociais então, apesar de saber que o campeonato baiano tem essa questão aí de não ter tanto apelo de, digamos, não valer nada eu acho que tem que entrar forte no campeonato baiano sim a gente fala que não vale nada porque a gente está perdendo mas também não vou ser hipócrita que quando a gente ganha eu comemoro bastante eu sei que é um campeonato que a gente não ganha uma premiação milionária acho que não tem nem premiação no campeonato baiano mas eu acho que é aquela coisa da tradição, da cultura ali do estadual apesar de ser um campeonato muito fraco tecnicamente então assim, para mim não falo aqui como torcida do Vitória eu falo aqui como Yuri Yuri a ser vídeos para mim era um jogo que estava valendo sim na live que a gente fez lá na Twitch falei desde do pré-jogo tipo assim, não estou tão nervoso quanto o jogo de sábado Copa do Nordeste time principal você fica naquele clima mas é um jogo que para mim está valendo muito sim eu quero entrar para ganhar porque isso eleva a autoestima do torcedor eleva a autoestima do time você ganhar dois bavis seguidos eleva a autoestima do time eu fico imaginando para o cara ali para o pivete da base que já jogou diversos sub-20 bavis e tudo mais ganhar dois bavis seguidos deve elevar a moral do jogador para dar sequência na continuidade dos campeonatos Copa do Nordeste Copa do Brasil também não foi definida a data mas para mim é um jogo que valia sim claro que não é um jogo que valia como uma final de campeonato como um título mas tem uma frase clichê que a gente sempre fala que clássico que bavis é um campeonato à parte meu amigo então não é porque os caras estão com o sub-23 que a gente não tem que valorizar tem que valorizar sim o bavis a gente não pode perder essa cultura e aí os brothers lá falaram a gente perdeu o jogador em um jogo que não valia desgraça nenhuma tá mas se fosse uma lesão em um jogo de Copa do Nordeste em um jogo de Copa do Brasil a diferença seria que a gente ia sentir menos ia doer menos mas ia perder o jogador do mesmo jeito ia fazer falta do mesmo jeito ia lesionar do mesmo jeito é fatalidade pode acontecer em qualquer jogo se fosse Copa do Brasil Copa do Nordeste a diferença é que a consciência ficaria menos pesada porque é um jogo que teoricamente vale mais vou reiterar aqui pra galera também não entender errado o pessoal aí às vezes entende as coisas erradas não tô dizendo que o bavi tem o peso que tem a Copa do Brasil de passar de fase na Copa do Brasil a premiação que a gente recebe não tô dizendo que esse bavi tem o mesmo peso da Copa do Nordeste mas é bavi meu amigo pra mim tem que levar a sério vi muitos torcedores na rede social criticando o Rodrigo por não ter entrado com o time já completo por ter poupado então assim o Vitória tá no início de temporada ainda apesar de que a gente emendou a Série B mas muitos jogadores da base aí começaram a jogar no final da Série B naquele jogo contra o Brasil de Pelotas inclusive Santiago que era um jogo que também não valia nada Santiago foi escalado mas como não aconteceu nada passa batido então tipo assim se a gente tivesse ganho ontem e Santiago não tivesse lesionado na hora da Série B a gente já tá comemorando ninguém já tá falando que Rodrigo Chagas escalou ele mas quando acontece a fatalidade infelizmente o que fica a imagem que fica é essa mas na minha opinião não tá errado ele escalar tem que escalar mesmo Vitória ainda tá nesse começo de temporada teve poucos jogos ainda os pivete não estão dando sequência direito ainda teve jogo que teve espaço aí de uma semana não tá um jogo assim um em cima do outro tá no ritmo que ainda tá dando pra levar então não acho que e Rodrigo Chagas ainda tentou poupar ele né botou ele aos 12 minutos do segundo tempo ainda tentou poupar de não jogar o tempo todo ou o jogo todo mas infelizmente velho é fatalidade e agora desejar melhoras pra ele que ele se recupere a gente já já teve casos aí de jogadores que também lesionaram o joelho no Vitória José Welleson Escudeira acho que foi joelho também mas se recuperaram depois José Welleson e Luan até tiveram um histórico de depois ainda ter várias lesões mas Escudeira se lesionou em 2014 e em 2015 ele fez um bom uma boa temporada na Série B então torcer aí pela recuperação de Gabriel Santiago beleza desejar força aí a ele né que se recupere logo que trate direitinho tudo certinho não fique né na onda de querer botar logo pra jogar quando ainda tá se recuperando quando a gente tiver no finalzinho ali deixa terminar o tratamento né voltar aos poucos também não botar o pivete de vez mil que a gente esteja precisando mas aos poucos ali vai voltando e pegando o ritmo então desejar melhoras aí pra ele e mais uma vez reiterando é um Bavi que pra mim valia sim né apesar de ser o time sub-23 do Bahia mas pra mim meu irmão Bavi é Bavi né campeonato de bolinha de gude a gente vai torcer pra ganhar ninguém quer perder e pra mim é futebol é aposta você vai botar o cara ali todo mundo tá tá suscetível a ter uma lesão seja a Copa do Brasil Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro né a diferença é que como tem esse sentimento de um jogo que não precisava que ele entrasse né pro torcedor dói mais né essa perda aí mas infelizmente é do futebol melhoras aí Gabriel Santiago e vamos que vamos tamo junto um abraço rapaziada